Fala povo, beleza? Hoje eu fui surpreendido com a entrega mais rápida da Black Friday. Eu comprei ontem essa TV, comprei no carrefour.com.br E aí, pra minha surpresa, chegou hoje, sábado, então um dia só pra entregar. Lá tava falando que era de 1 a 9 dias úteis pra entrega. Entregaram hoje que nem é dia útil, então eu fiquei bem feliz com a compra. Eu vou fazer o unboxing dela, mas como a caixa é muito grande, eu vou dar um corte aqui no vídeo. Vou colocar no chão, pra poder desembalar ela. Vamos lá, vou abrir a caixa. Tchau. 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 Subida na câmera aqui, né? Tchau. 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 Um saquinho com os acessórios, o controle, o fio e a base. Eu vou montar a base agora, aí depois eu vou colocá-la aqui na mesa e ligar ela. Obrigado. Pronto gente, eu liguei ela aqui, depois na tomada ela já ligou sozinha. Aí vem a configuração inicial. Vou conectar ela na rede. Olha, e ela é dual band, ela é 2,4 e 5 GHz, porque eu tenho essas duas redes aqui, uma é 2,4 e a outra é de 5, então isso é muito bom. Eu digitei a senha aqui, conectou com a rede. Olha, ela aceita colocar um pendrive na conexão, na conexão USB, e aí ela faz a gravação. Isso é interessante, deixa eu mostrar pra vocês as entradas dela. Olha, ela tem aqui, deixa eu pôr mais luz aqui. Olha, ela tem 3 HDMI aqui, uma USB 3.0 e uma USB 2.0. E aqui, ela tem a conexão de cabo óptico, de rede, componente vídeo e o RCA normal e entrada de antena. E ainda tem mais um HDMI aqui, são 4 HDMI, e lá na ponta fica a tomada. Então é bem interessante essa TV, pega um preço muito bom aqui na Black Friday. Vou fazer o tour dela pra vocês verem. É como se fosse um manual, tá vendo ó, ensinando as funções ó, isso é bem interessante também. Tem a demonstração também, vamos ver o que que tem. Bom, é isso aí pessoal, um unboxing rapidinho, não tem muito o que mostrar. Depois eu vou usando ela, eu digo se vale a pena ou não. Já percebi que a TV é muito boa, é Philips, né? Philips normalmente não tem o que falar. Beleza pessoal? Queria só mostrar pra vocês a nova aquisição. E aí se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí. Quem não for inscrito, se quiser se inscrever, se inscreve, que já vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Valeu!